Música Chegue esse doido Deu carai Moleque esse aqui Ai filha da puta minha canela Moleque é o seguinte Esse chegue esse foi diferente Por que foi diferente não Moleque escuta esse som Tá rolando um batidão aqui meu parceiro Tá rolando um forró aqui no meu vizinho Maroso Mais dano meu parceiro Vamos que vamos Qual o nome do jogo Inglês Donkey Gamer Chival Medieval Esse bagulho não sei o que é Warfady Tá bom Aí vem lá Vai instalar o jogo Que que eu faço Eu instalei o jogo É Qual a língua dessa bosta aqui mesmo Rússia Eu instalei o jogo Na língua russa Olha essa uva Que que é isso Meu Deus do céu Eu acabei de baixar o jogo Deu carai Deu carai Deu carai Eu quero sair dessa porra Como é que sai Eu quero ir pra Eu acho que eu acertei Eu quero achar opções aqui Que eu quero baixar um pouco Eu cliquei Nessa bosta de novo Meu carai Deu carai Deu carai Eu tenho como mudar de mapa Deu mapa da Arábia Calma 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 Vamos achar um mapa da hora Eu quero Não Esse mapa da Arábia foi doido Tem quantos números de bot Vamos jogar com bot Meu parceiro Eu vou escolher qual time Eu quero azul da cor do céu Nossa senhora Tem um arqueiro Tem um arqueiro Vamos do que? Tá aí aqui Que que faz aqui Eu não sei O que que faz Eu quero Nossa senhora É isso mesmo Selecionar esse kit Esse jogo aqui, o bagulho é louco É um jogo medieval que a gente tem que... Aqui é briga Toma, toma, toma Nossa, nossa, sai O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu não sei, corre, corre, aperta um e corre Vai na mão, tem soco Tem Andusto Silva, tem Andusto Silva Calma, corre, corre, corre Tem alguém atrás de mim? Não tem ninguém, moleque Tem Andusto Silva, vem, vem Vamos ver, vamos ver, quem é que vai vir comigo aqui? Cadê? Nossa senhora, a flecha passou Eu vou matar esse arrombado? É você que vai morrer? É você É você, é você que tá matando o geral É você que tá matando o nosso time Nós é do time, para de bater Para, para de bater Nós é do time, seu boot, seu boot burro Seu boot burro Que porra... Ai, olha o cara aqui Toma, toma Nossa senhora, eu cortei o cara no meio Qual é meu nome? RLD É, meu nome é esse aí mesmo, parceiro Vamo que vamo, vem aqui que você vai morrer Vem que você vai morrer Ai, eu tenho que carregar Acabou, acabou não Nossa, eu dei um headshot Ai, acabou Eu não sei tirar Ai, ai, toma É briga, é briga Toma Deu uma fechada no joelho dele Errou Deu, carai Mano, o bot é uma coisa muito engraçada É, o bom que eu entendi tudo o que ele falou Eu só tenho um grito Beleza Eu sou o escudo Eu sou o escudo O que que eu sou? A minha torcida tá ali, ó Tá todo mundo gritando Toma Eu acho que eu matei um Eu matei um Eu matei Calma, calma Vamos junto Meu Deus do céu Calma que eu não tô escutando nada O jogo tá muito alto Isso aqui tem logo um buraco Errou Toma seu camper Eu acho que eu matei mais um Eu acho que eu matei mais um A minha torcida vai à loucura Vem que aqui é Anderson Silva Aqui é... Toma 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 de esquerda Direita Direita Toma Direita Ai, ai, ai Pega a arma Pega a arma Pega a arma Anderson Silva É só no Donkey Gamer Meu bro Meu time é doido, mano É um matando o outro Do mesmo time, tá ligado? É só doido Vamos que agora eu tô com o machadinho aqui de cortar grama Vamos que vamos Vamos que vamos Cadê? Esse vai tombar Toma Toma Deu, carai Matei o cara na faca Cortei o cara no meio E o legal é que meu mouse bugou Meu mouse bugou Ele tá clicando sozinho Ele não tá mais clicando Agora ele tá doido Ele... Eu tô mexendo Ó, meu mouse aqui Essa posta aqui, ó Ó, não tá Não tá mexendo, meu mouse Deu, carai Deu o Anderson Silva Agora todo de robô Vamos que vamos Vamos matar agora Agora eu mato o Anderson Silva Vem, esse aqui vai tombar Esse aqui vai tombar Toma 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 Ah, molecote Foi eu que matei Nossa, agora fudeu o Bahia Corre, corre Corre que deu, moça Corre que deu, merda Que pariu Bora, se mata Se mata Meu jogo bugou Ah, vai tomar banho Nessa bosta Chaga, chaga, boom, chaga boom boom. Chaga.